O último show do meu primeiro disco de câmera, o último show do Furné foi aqui em Natal. Então pra gente foi muito forte isso, tem uma simbologia muito forte, a gente tem, a gente acabou desenvolvendo uma ligação muito forte com a cidade por conta disso, então vir pra cá é muito legal, porque parece que faz parte do ritual já, a gente foi muito bem recebido hoje, tem toda uma história, a gente foi muito bem recebido hoje. E é muito legal chegar pra um disco diferente, as pessoas cantarem muito bem, todo mundo cantou, então tô muito feliz com isso, a banda também é aqui de toda, a gente tá feliz com o que é tudo hoje. Parceria? É, parceria. É, essa pergunta é muito o que você quer do mundo, né? O cara tem também tanto de mês, deixa eu ver, quem é o parceria, meu Deus do céu. Eu gostaria muito de ir até o Pantanal e ficar ali numa imersão profunda, acompanhando e trocando com o Manoel Barros, que seria muito lindo. A turma é do Tudum até dezembro e aí em janeiro a gente começa a ficar no Tudum novo, a gente grava no primeiro semestre. Tá certo, obrigada pelo invés. Obrigada, valeu. Isso é o que eu amo mais 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri